Diabo de jogo esse daí é um jogo feliz, é um jogo muito feliz, é um jogo happy, very happy. Como é que agacha? Acho que é contra. É contra, mas ele fica, tá vendo? Ele tá com a flexibilidade em dia. Tá parecendo a minha, é real. Ele tá muito cursa desse boneco. Olha ele. Olha ele. Sabe cachorro quando tá coçando no bumbum? Sim. Assim no tapete. Que triste, mano. Oh, mano, tem uns barulhos lá de fora. Eu vou raspar minha bunda na mesa. Ai, não, tem que iniciar o jogo pra sair, não vai iniciar não. Sim. Perdão, perdão, pego, eu raspei minha bunda na mesa. Ah, não, mano, agora tá cheirinho de ar ali. Ai, não. Ah, não. Tô triste. Muito caos, sim. Esses são os objetivos, gente. A gente tem que viajar ao velho mundo. Velho mundo? Eu acho que a gente tá num lugar melhor. Será que aqui é outro planeta? Talvez seja. Vim aqui na humildade solicitar o seu like. Não vai deixar de passar ele, né? E se quiser, deixa um comentarinho também. Vou responder todo mundo. Beijo. E daí a terra é o velho mundo onde tudo deu errado. É. Temos que filmar alguma coisa assustadora. Parece top. Tem que filmar alguma coisa assustadora. E fazer o upload e subir no SpookyTube. E aí ganhar dinheiro com isso. Vamos orar, né? Ó, a gente tem três dias, hein, pra conseguir dinheiro. Na verdade, a gente tem três dias pra conseguir 3K de views, mano. Ai, gente. Tô ficando com medo. Mas não vou medo. Não quer mais. Vou voltar. Como é que vai? Vou voltar. Vamos voltar. O que é que você botou o meu vermelho? Gente. É scary, hein? Tem que ser alguma coisa pavorosa. Eu espero não morrer, gente. Eita! Eu tô fazendo a porta. Ai, eu pensei que alguém ficou pra fora. Meu Deus! Eu tô fazendo a porta, socorro. É um acidente de trabalho. Eu não me preençou. Eu acho que a nossa firma não paga por isso. Desculpa, amiga. Eu não quis te machucar. Eu me perguntei. Sei não, hein. Você já tava... Eu tô fazendo o pezinho no meu pé, tá? Você já tava afim da violência de começar. Ai, meu Deus. Tá. Esse é o velho mundo. Será que é a terra? Parece estranho. Tem eco. Nossa, tem uma lua lá longe. É verdade. Acho que a gente tem que entrar nesse buraco. Ai, eu não vi. Pode ir. Pode ir na frente. Pode ir na frente. Eu tô indo. Ai, verdade. Tá no... Tem uma luz aqui. Nossa, cara. É muito grande. Não dá pra enxergar. Não sei. Acredito que talvez. Eu tenho que filmar algo assustador. Gente, fiquem prontas. Fiquem prontas pra fazer silêncio. Porque talvez seja necessário. Tá bom. Gente, tem uma barra de oxigênio. Eu só reparei agora. É, a gente tem que ir embora antes dela terminar. Essa mal sou eu, né? Você não. Vou ter muito medo de espaço. Liga a lanterna. Alguém? Eu tô indo atrás da arete. Tem um negócio aqui no chão, gente. Pega esse bagulho. O que que é isso? É um osso. Dá? Por que mais lá? Tem um bagulho ali. Que barulho é esse? Isso daqui é bem assustador, gente. A porta abri sozinha. Não entra, não. Eu tô ouvindo alguma coisa. Ah, tá. Que isso, rapaziada. Peraí, deixa eu tirar uma celpa aqui com o rapaz. Oi, rapaz. Bom? Suave? Assustador. Assustador, mano. A gente tem que gravar um vídeo. Tem que fazer um conteúdo. Pera, fez um barulho, mano. Nago, tá tudo bem. Tem essa porta que fica abrindo atrás da gente. Ah, se for, foi isso? Eu tô com medo. Mas eu não sei o que que isso significa. Gente, a gente tem, ó... É... Menos... Gente, o que aconteceu? Eu tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa. Não. O que aconteceu? Você tá presa. Diz pra quem que eu tô presa. Eu tô presa também. Não, você não tá presa. Tem um computador. Calma, tem uma bomba. Que isso? Tem que dizer alguma coisa? Gente, eu tô presa. Peraí. Que aconteceu? Aí, 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 aí. Aí, aí, é meu. Obrigada. Como você fez isso, gente? Meu Deus, tem um bicho. Olha, tem um bicho. Qual que é o bicho ali? Gente, tem um bicho. Um bicho, 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 bicho. Ai, ai, ali. Tô vendo. Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente pode? Gente, vamos voltar. Porque eu acho que a gente já tem coisa suficiente. E eu acho que não dá pra filmar mais. Tá bom. É, até a próxima corrente. Eu tô ali, eu tô ali. Não, eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Não tem como não ter saída aqui. E a gente tem que voltar. Como ele bate? Como bate nele? Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre. Corre, só corre, mano. Só corre. Mano, que caos. Ai, volta, volta, volta. Cadê a rede? Não, ela tá tudo aqui, gente. Só vão fora. Só vão fora. Calma, calma, calma. Eu tô lenta. Eu tô lenta e acabou o filme. Vamos voltar, vamos voltar. Nada que foi suficiente. Ah, se não foi? Você não quer arrumar a nossa cabeça? Não tem mais doce. Mas eu acho que foi bom também porque o oxigênio também já tá... Ah, o oxigênio. É, o meu já tá menos da metade. Ai, cheguei. Ai, minha vaida. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Eu não acredito. A gente tá vindo. Fecha, fecha. Fecha, ele tá vindo. Ele tava vindo? Ai, ele tava vindo, meu Deus. Ainda bem que ele é uma lespa. A gente tem que ir pra bicho. Ai, que moço. Era uma lespa. É um caracol. Era um caracol, verdade. A gente tá maluca. Nossa, eu tô passando, não. Como que a gente faz upload do vídeo? A minha mão está molhada. Eu não tenho computador. Ah, aqui. Eu não tô conseguindo enfiar. Ela fora? Cadê? Ah, é aqui fora. Tá saindo energia do negócio. Pera, é aqui? Obrigado, eu falo, filho do Toshi. Pera. Ah, ele forma um CD. Eu tenho que enfiar ali. Ah, não. Eu tenho que jogar a câmera. Pera aí. Como que eu jogo? Ah, tá. Minha com a troféu. Aí. Aí. Aí, foi. Beleza. Nossa, só tá cá a câmera. Ah, agora ele deu um CD. Beleza. Vamos embora, mano. Ah, virou um CDzinho. Vamos ver como é que ficou. Achei que ficou com o ecológico. Achei que ficou com o ecológico. Ah, a gente. Achei que ficou com o ecológico. Tá, sua tela no pé. Nossa, que linda. Pera aí que eu posso fazer, gente. Tô aterrissando. Pera aí, cadê? Cadê? Aqui, terra. Cadê? Deveu um like. Cadê? Vinha pra trás. Vinha pra frente. Que isso? O resão. Tamo indo bem, hein? Pior, obrigado pelo follow. Será que vai aumentar quando chegar na parte agustadora? Ah, beleza. Pera aí. Será que vai o quê? Será que o nosso vídeo vai ser só a gente? Eita, tem gente que gosta da minha voz. Muito bom. Ah lá, gostou da voz. É bem assustador. Aí, a parte, a parte. Não entra não. Eu ainda joguei a chave lá dentro, só para você conseguir alguma coisa. Não deu bom. Nossa. Caraca, não sente, sente as visualizações. Aí sim, hein? Tão viralizando. Tudo bem, também tudo bem. Ah, foi aí que a Venko se lascou. Será que foi por isso? Ah, lá me prenderam. Ela conseguiu mais de mil views. Que isso, tem que te salvar a outra. 157 dólares. Que isso? Aí eu quero salvar. Foi muito engraçado. A gente fez a parte mais assustadora. Eu salvei também. Que é scary, pera, cadê? Violação. Eu vou filmar, porque esse daqui é scary, mano. Que voz é essa? Amiga, levanta. Levanta o boom. Meu Deus, ele entrou embaixo da terra. Meu Deus, cara. Ele é um cachorro. Meu Deus. Eu morri? Você morreu? Não. Ah, mas hoje. Não, gente, vambora. Corre, 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 corre. Eu tô ficando sem vida. Cadê as meninas? Cadê as meninas? Ó, se morreu, ela não chega embora. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Dá pra filmar ele, dá pra filmar ele. Não, eu não quero saber dele. Eu quero saber da minha amiga Feneco. Eu não falo sem ela. O que é aquilo, gente? Escrevam aí nos comentários. O que vocês acham que é? Aquele bicho? Cadê a Feneco? Não esqueça de deixar o like. Gente, a nossa amiga Feneco sumiu. Deu like pela Feneco. Ai, tem um bicho aqui. Aonde? Aonde? Aqui atrás da gente. Ele tá andando bem devagarzinho na direção da nave. É a Feneco? Não é a Feneco? Mano, não é a Feneco. Ali, ó. Mano, tá... Não! O que aconteceu? Eu... Eu descei, calma. Calma, calma. Eu perdi a rádio. Eu perdi o mundo. O que eu faço? Ele tá fugindo? Não, 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 não. Eu vou morrer, eu vou ficar sem ar, eu vou ficar sem ar. Eu não sei como cravo, eu não sei como... Gente, eu tô com muito medo, porque as minhas amigas sumiram. Acho que todo mundo... Todo mundo morreu, eu tô indo embora. Eu levei a câmera, por favor, deixa o like, por favor, por favor. E aí, gente? Vamos gravar uma intro. Como que tá saindo aí o espaço? Olha a terra ali atrás. Nossa, que linda! Peraí que eu vou aí com vocês, gente. Tô aterrissando. Pera, cadê, cadê eu? Aqui, pera, cadê? Minato, eu vou roubar Plutão! Aqui, cadê? Vem pra trás, vem pra frente. Senta. Pera, gente, fica atrás de mim. Yoro, obrigada, Paula. Seja bem-vindo. Aqui, ó, eu abaixo, aí aparece todo mundo. Aí, top. Ah, beleza, peraí. Eu não tô vendo, mas eu... Pera, assim, ó. Nossa, é a minha? Muito bom. Isso daqui é bem assustador, gente. Nossa, grave isso aí. A porta abre sozinha. Não entra, não! Que que é isso? Eu tô ouvindo alguma coisa. Tem uma máscara. Que que é isso, rapaziada? Nossa, parece... Peraí, deixa eu tirar um selfie aqui com o rapaz. Rapaz, bom? Suave? Assustador. Assustador, mano. O que aconteceu? Você tá presa. Diz por que que eu tô presa. Eu tô presa também. Mas não tá presa. Tem um computador, calma. Tem uma bomba. Que isso, tem que digitar alguma coisa? Tá filmando. Um, dois, três. Atenção. Após a morte de todos os integrantes do nosso grupo, nós revivemos e não desistimos. Então agora nós vai em busca dos 39K. Boa tarde. Cubicaos. Let's go. Cadê você aqui? Fala aí pra gente. Fante. Você tem alguma coisa a falar, gente? Pra mim foi muito assustador, mas tamo bem, tamo de volta. Calma, cadê... Aqui é o barzinho do velho mundo. Onde muitas pessoas morreram. Ai, barulho. Ai, barulho. Ai, barulho. Calma, você pegou. Pegou ela, pegou ela. Busca. Volta, 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 volta. Já era, já era. Ai, ai, a minha energia acabou. Vambora, meu Deus, a minha energia acabou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vambora, ele parou. Ele parou, ele parou, ele parou. Um minuto de silêncio para nosso companheiro falecido. Fbubble, eu vou você, deixa o like. Eu não posso acreditar que a Bambu foi pega. Tá gravando? Tá. Esse é o retrato falado do Monstrão do Outro Mundo. Ele é um criminoso muito perigoso, é... Que mata pessoas. Eu, inclusive, tive a experiência, posso falar que é verdade. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? É verdade esse bilhete. Você tem alguma coisa para se defender por ter rido da minha morte? Ah, ok, ok. Não dá desculpada. Ai, meu Deus. Eu não me engano, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Socorro! O quê? Socorro! Tem alguém que está me pegando. Socorro! Cadê o Peleco? Me desculpa! Ah, não dá o Peleco! Peleco, eu tô do certo! Eu tô do certo! Eu tô do certo! Socorro, me fio! Amiga! Amiga! Eu não tenho um rosto! Amiga! 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 Sai de frente de mim! Eu não consigo! Pé! É que é que é de alguém? É porque eu não tenho gente para desligar. Eu tô levando um dano e eu tô preso. Eu não sei o que é isso. Pera, tem como desligar esse rosto? Não, o acidente morreu! Não, vem! Amiga, filma! Deixa eu ver aqui! Amiga, filma! Minha menina! Já tem o bicho! Sai, sai, sai! Sai correndo! Ai, o que me pegou? Não, 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 não! Volta, 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 volta! Volta, volta, volta! Ele entrou, errou! Aí, vai embora. Ok, o que aconteceu? Ai, meu Deus! Corre, amiga! Corre, corre! Pode fechar? Fecha, fecha, fecha! Não, para! Abre, abre, abre! Abre! Abre, abre! Abre! Abre pro bicho sair, meu Deus! Abre pro bicho sair! Meu Deus, o bicho tá aqui dentro! Vai fora, bicho! Vai fora, desgraça! Filma, amiga! Eu tô filmando! Eu tô filmando! Desculpa, gente! Meu Deus! Meu Deus! Vai embora, bicho! Não, filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Não! Não! O que acontece se a gente levar ele? Ai, a Minako morreu! A Minako morreu, vocês viram a luz dela apagando? Não, filha da mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL